O que é isso, Peter? Peter Parker e sua namorada. O que você quer? Quero achar seu amigo, o Homem-Aranha, que me encontre na torre da Zona Oeste às três horas. Eu não sei onde ele está. Acho. Acho ou eu esfolo até os ossos. Se encostar um só dedo nela... Vai fazer o quê? O que é isso? Não! Não se afundem. Lamento. Ninguém sabe o paradeiro da noiva do seu filho ainda. Sinto muito. Tudo culpa minha. Eu afugentei o Homem-Aranha. Ele era o único que podia deter o doutor Octavius É O Homem-Aranha era um herói Eu é que não vi isso Ele é Um ladrão Criminoso Fortesia do seu amigo de sempre, o Homem-Aranha Roubou a minha fantasia Quero processar aquele heráquil índio que sobe pelas paredes Eu quero ele preso na teia dele Eu quero o Homem-Aranha O Homem-Aranha